Um Pouco do Nordeste Um Pouco do Nordeste Quem tá aqui não, meu coração tá puro Meu lembro é zero amigo, mas tá perdido lá Mas eu só lembro do meio, sabo de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou o inteiro Esse meu psicológico, e aí? Vai lá meu lembro é zero amigo, mas tá perdido lá Mas eu só lembro do meio, sabo de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou o inteiro Esse meu psicológico, e aí como é que faz? Quatro assim, vinho Mas o problema é que essa morena da pane No meu xx, tem a claração do circuito E na tua paz, eu repensar o meu lema O nove, nove, virulado ao Epidão, da cruz do Rocabu Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo, nada E eu que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu som A razão que tá aqui não, meu coração tá puro Meu lembro é zero amigo, mas tá perdido lá Mas eu só lembro do meio, sabo de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou o inteiro Esse meu psicológico, vai! Olha meu lembro é zero amigo, mas tá perdido lá Mas eu só lembro do mês, que eu sabo de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou o inteiro Esse meu psicológico, e aí como é que faz? O melhor piseiro do Brasil Chegou! Para subir os teclados, Gustavo na guitarra Tchau, só pergunça Vai, vem curtir Vem dançar Agora mais uma baixão Um pouco do Nordeste Isso aqui é pro Instagram Você tá na boca, segue o Céreo do Cruzeiro Quica de mim Põe, toma, toma Quanta tinta de mim Sára de mim Quica de mim Põe, toma, toma Que bobazinha eu me amar Que eu faço mal, que eu faço mal Que eu faço mal Tome dez e dez e sobe Tome dez e dez e sobe Tome dez e dez e sobe Senta, senta, senta Vai, vem curtir Tudo que vai começar Tome dez e sobe Tome dez e sobe Tome dez e sobe Tome dez e sobe Tome dez e de dez e sobe Eu, depois, depois Eu, depois, depois Senta de mim Quica de mim Toma, toma Senta de mim Senta de mim Quica de mim Toma, toma Se bobo assim, eu me abarro No break que eu faço mal, faço mal no break que eu faço mal. Doors e dezo e sobe, doors e dezo e sobe, doors e dez e sobe, doors e desce e sobe. Chega! 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 Um Pouco do Nordeste Um Pouco do Nordeste Eu tenho prazer Senta de mim Senta de mim De forma assim eu me abarro No clique que eu faço mal No clique que eu faço mal No clique que eu faço mal Um ch alvo derrubado Te amo Tira, tira, tira Olha o suco Vai vir pra Equador que vai começar a sequência Consumida, vai Consumida, consumida Ei, Guilherme, para de uma ação Consumida, vai Consumida, consumida Vai, consumida É o piseiro, é o piseiro Ó o rodai do mau negócio Vem tendo voar Debaixo das estrelas pra ligar voar Olha o forró Vale o forró Sucesso Vai O Lobo do Nordeste Joga pra cima, ele é o povo Joga pra cima Até você Olha que nós dois juntos Vamos nessa piseira A luz da lua Me conta nas estrelas A vida é curta Cheia de surpresa Vamos aproveitar Pois a masira Sou logo Contra o cheiro Nessa masia Vem tendo ao seu desejo A luz da lua Lumina o mundo inteiro Vamos nos abraçar Vem tendo voar Mostra vergonha Vem tendo ao seu desejo 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 A vida é curta Cheia de surpresa Vamos nos abraçar Vem tendo ao seu desejo Chama a cabra e ação bebê Vai, gente Bom demais, isso é bom demais Vamos dançar, vamos dançar Bebe, bebe, bebe Olha o suígo, olha a pegada O rapizê do Brasil O coração toda moçada com a gente aí Essa moçada é boa Salve de alto lindo Salve de favela Salve de barreiro Salve de carnal Da o cara também Vem que vem Vem que vem Que é boa Pra galera que curte É a do Jumentinho, viu? Fá, fá, fá Arrochai Que sabe cada, viu? Sucesso Tchau Eu quero ver você montar Meu Jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa Vai por cima Galopa, galopa E sente o clima Eu quero ver você montar Meu Jumento Eu quero ver você fazendo movimento Olha galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa E sente o clima E você vai voltar E você vai voltar O meu Jumentinho Tente devagarinho Se você gostar E aí você vai voltar E voltar de novo E mostrar pro povo Como não Eu quero ver você montar Eu quero ver você montar Galopa, galapa Galopa, galopa Vem que você está Galopa, galopa E sente o clima Eu quero ver você montar Meu Jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa Man Galopa, galopa Você basta Galopa, você está Galopa e galopa E sente o clima Eu quero ver você botar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa E você vai botar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar Aí você vai botar E botar de novo E mostrar como faz pra galopa Eu quero ver você botar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Olha galopa, galopa, galopa Pra cima Galopa, galopa Eu quero ver você botar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Olha galopa, galopa, galopa Essa moça é no show de barreiros Tamo junto O melhor friseiro do Brasil O melhor friseiro do Brasil O melhor friseiro do Brasil